Você tá aprendendo o que que você falou? Nada Não, você falou que tava aprendendo Alguma coisa aí, o que que é? Ah, o seu chacalé É? Que medo que o seu chacalé O que que é isso? O que que é isso? É um peixe? Não é um peixe? Alguma coisa do mar aí É um Mas o que que você tá aprendendo Que você falou, Nana? Caracol Como nada Caracol Ah, você tá aprendendo a ler? Aham E quem que tá te ensinando? Você É? Você não acha que você é muito pequenininha Pra aprender a ler? Não Você quer aprender a ler bastante? Sim O que que é que a gente lê? Como que é o nome? Ah, é o pai do Nemo Quem que é? Ah, é o pai do Nemo É isso? Não Você falou que era o pai do Nemo? Não é Não é o pai do Nemo É Ah, é parecido, é Outro tipo de peixe É o pai do Nemo Ah, aquele ali é mesmo É o rio do Nemo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você gosta do Nemo? Sim, eu gosto muito Que mais você gosta? Mas o que que é isso? De quem mais você gosta? Da vovó e do vovó Também Um monte de coisas É? Sempre que esse é o peixe Meu Deus Mas o que que é isso é a pavinha? Não, não é a asa É o rabo da baleia Hã? É Baleia é um peixe grande Sabe aquele peixe que engoliu o Nemo? E a Dory? Uhum Ele é uma baleia Você sabia? Que que é isso? Acho que é uma pessoa mergulhando Mergulhando Isso aqui é meus livros